Uma diversidade de produtos que compõem a coleção Emoção na Mão, lançada na loja Brasil Original, no Shopping Rio Poti. Ao todo, são 20 peças de artesanatos, que já existiam antes do projeto, e mostra toda a característica piauiense. O lançamento faz parte do projeto Investe Turismo, Rota das Emoções, realizado pelo SEBRAE e Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, em parceria com o Ministério do Turismo. Vários grupos, várias cooperativas, várias associações, com diversos segmentos, desde a parte de cestaria, a parte de bordados, parte de arte santeira. Nós temos uma variedade muito grande do artesanato, tecelagem. Então, o melhor do artesanato piauiense está dentro do espaço Brasil Original. Por isso, o nome Brasil Original é a originalidade do Brasil, dentro do estado do Piauí, através dos grupos produtivos. O design Sérgio Matos auxiliou sete grupos de artesãs. Agora, o próximo passo é ultrapassar as fronteiras do Piauí. A ideia é que esses produtos ganhem um mercado nacional. Não fique só... Entra, lógico, no mercado local, mas que ele consiga distribuir isso em outras regiões. A ideia para esses novos produtos é atingir um mercado de alta decoração. E é um mercado que paga o preço justo dos produtos. A cooperativa artesanal mista de Parnaíba desenvolveu várias peças, como esta luminária. Graças a Deus, foi muito bem aceito esse trabalho, as luminárias também. O nosso trabalho só vai crescer. Então, nós estamos aqui, em nome da Campal, em nome das artesãs. A gente só tem a agradecer esse momento tão importante aqui para nós. Já esta outra criação traz as imagens dos Guarás. Tem uma boa aceitação muito grande. Não só o turista que vem do Brasil, mas o estrangeiro também. Eles procuram muito, principalmente pelo trabalho, os bordados, a parte de cestaria. Então, principalmente os bordados, os Guarás, eles gostam muito da potencialidade que tem na região.